Fala pessoal, beleza? Tudo certo neste breve vídeo de informação de onde acompanhar a semifinal do Palmeiras contra o Ituano aí no Campeonato Paulista no próximo domingo às 16 horas, lembrando que isso aí é jogo único. Antes de mais nada, só deixa aquele like pra fortalecer, também se quiser coloca aí abaixo o seu palpite, é o Palmeiras muito favorito, só que não dá pra dar bobeira, o Ituano vem de duas classificações aí nos pênaltis, né? Eliminou o Corinthians e ontem pela Copa do Brasil ganhou aí do Ceará também nos pênaltis, então o Palmeiras não pode dar chances aí para o azar, eu acredito numa vitória de 2 a 0, será o meu palpite, né? Agora a questão de transmissão, vamos lá, então pelo que estava vendo ali, acho que todos os que transmitiram o Campeonato Paulista vão estar passando aí, vamos lá, TNT Sports, HBO Max, TV fechada no Premiere, Paulistão Play, aplicativo de streaming, YouTube, canal do Paulistão e também na TV aberta, na TV Record aí estará sendo transmitida a partida entre Palmeiras e Ituano, então no próximo domingo, 4 horas da tarde, jogo único, semifinal do Paulistão 2023, né? Ganhando aí, caso passe aí, vamos assim imaginar que aconteça o Palmeiras aí, afinal é dois jogos e o Palmeiras terá aí o último jogo em casa, né? Então é isso, valeu galera, um grande abraço, até a próxima! Até a próxima!